Álcool e direção. A mistura perigosa tem feito inúmeras vítimas no trânsito goiano. Na semana passada, um homem de 37 anos de idade morreu depois de ser atropelado por um carro na Vila Maria Dilce, em Goiânia. O motorista que causou o acidente teria tentado fazer uma ultrapassagem em um local proibido quando atingiu a traseira da moto de Hugo Rafael Magalhães. Segundo a polícia militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. Há pouco mais de duas semanas, a motociclista Ellen Santos, de 21 anos, perdeu um dos braços ao também ser atropelada pelo motorista de um carro. O homem fugiu sem prestar socorro e foi preso depois. A suspeita é de que ele também dirigia bêbado. Todos os dias, casos como esses chegam aqui à Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito. Apesar de não ter um balanço oficial com o número de motoristas embriagados envolvidos em acidentes, a delegada titular Carolina Ipaim afirma que o número de casos tem aumentado. E em muitos deles, o motorista comete outros crimes, como a omissão de socorro e a fuga do local. Notamos um aumento significativo de pessoas que ingerem bebida alcoólica e se envolvem em acidentes de trânsito, muitas vezes com vítima fatal. Quando não é com vítima fatal, aquela vítima sofre alguma lesão corporal de alguma natureza, seja leve ou seja grave. Nós temos percebido esse aumento, da mesma forma que temos percebido também o aumento de fuga do local do acidente após o envolvimento de alguém ali em algum sinistro. E isso dificulta bastante, não impede, mas dificulta sim a identificação da autoria, de quem se envolveu naquele acidente. E muitas vezes o motorista alega ali que fugiu por medo, né? E tem realmente essa situação, né? Das pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos. Qual a orientação que a senhora dá? Exatamente. Tivemos alguns casos de pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito, juntam ali uma aglomeração de pessoas, queimam o veículo, tentam linchar aquela pessoa que se envolveu no acidente e essa realmente não é a orientação da Polícia Civil. É claro que ao perceber ali um acidente de trânsito e perceber que o envolvido quer fugir, é lógico que os populares podem conter sim, evitar essa fuga. Mas não fazer essa justiça com as próprias mãos, para evitar essa fuga. Então qual que é a orientação? Contém o envolvido e chama a autoridade, chama as autoridades competentes, que elas vão dar um encaminhamento legal para aquele condutor. A delegada reforça que os acidentes envolvendo a embriaguez ao volante têm a pena agravada. Quando a pessoa se envolve em um acidente de trânsito e causa a morte ou lesão corporal em alguma pessoa, a pena é uma. Quando se constata que esse crime de homicídio ou de lesão, ele teve ainda a questão da embriaguez, aí a pena é agravada e podendo até qualificar o crime, ou seja, aumenta essa pena. Esse advogado criminalista explica que as vítimas que sofreram alguma lesão ou parentes de vítimas que perderam a vida em um acidente de trânsito provocado por um motorista bêbado podem ingressar com ações nas áreas cível e criminal. A reparação dos danos na esfera cível pode acontecer porque aquela pessoa morreu causa, além de um dano moral, também danos materiais. Em alguns casos, o motorista que matou essa pessoa pode ser condenado a pagar uma pensão vitalícia para essa família porque se aquela pessoa que morreu era o provedor da casa, então agora ele vai ter que reparar esses danos também, além de outros danos que podem ser discutidos e comprovados no processo. Na esfera criminal, pode buscar a condenação através de um assistente de acusação, que é aquele que auxilia o promotor de justiça, o Ministério Público. Ele também ressalta que muitos casos onde o réu é acusado de embriaguez ao volante têm sido levados a júri popular. No tribunal do júri há uma chance maior da condenação também porque a sociedade não tolera mais acidentes e motoristas bêbados matando pessoas. Quando ficar identificado que ele cometeu o crime sem se importar com o resultado, ele bebe dizendo, se alguém morrer, se não morrer, para mim tanto faz. Eu vou beber e vou dirigir mesmo assim. Nesse caso, configurando, a gente chama de dolo eventual. Aí, dolo eventual, quando há uma morte, os crimes dolosos contra a vida vão ao júri popular. Ele vai ser julgado pelo plenário do júri. Nós temos visto famílias sendo destruídas pela irresponsabilidade de quem bebe e dirige. Isso é um crime gravíssimo. Você pode ali, você, tanto causar a morte de alguém como a sua própria morte. Então, a orientação é essa mesmo. Bebeu, não dirija. Vá, ande com alguém que não bebeu. Vá de táxi. Outra solução que não seja assumir a direção de um veículo.